Combustível é um assunto que afeta todo mundo, né? E o Ministério da Fazenda confirmou a volta da cobrança de alguns impostos sobre eles, mais especificamente sobre a gasolina e o etanol. A gente conversou com o economista e especialista em gestão, Rica Mello, para entender o que foi a desoneração dos combustíveis, quais os efeitos dela para as contas públicas e para o nosso bolso, e o que esperar agora que os tributos voltaram a ser cobrados. E o que significa desoneração dos combustíveis? É uma política econômica que consiste em reduzir impostos e tributos sobre os combustíveis. A gente utiliza isso porque os impostos e tributos são uma parcela significativa do preço dos combustíveis. Então, na hora que a gente consegue fazer essa redução, você acaba trazendo um ganho para ter uma menor inflação, né? E também você consegue aumentar e dar mais dinamismo para a economia. Por que o governo decidiu voltar a cobrar os impostos da gasolina e do etanol? Porque o impacto econômico de manter a desoneração seria de 30 bilhões de reais até o final do ano. E o governo não tem esse dinheiro em caixa, ele não tem esse dinheiro previsto em orçamento. Então ele precisou voltar, apesar de saber que politicamente não é uma boa decisão, já que muitas pessoas acabam sendo impactadas por essa reoneração dos combustíveis. Quais seriam os efeitos na economia caso a desoneração continuasse? Esse primeiro efeito de 30 bilhões de reais que o governo teria que tirar do orçamento, ele não tem esse valor. Uma segunda coisa, um efeito positivo é que a inflação seria um pouco diminuída. Afinal, o custo da gasolina quando não tem os impostos fica menor. E isso também, se não tivesse com a desoneração, acabaria trazendo uma possibilidade até de um pouco mais de crescimento econômico. Então, na verdade, quando você reonera, você atrapalha um pouco alguns números da economia para salvar o orçamento, que é o que o governo menos tem e é o que ele está agora priorizando. Por que a desoneração do diesel e do gás natural foi mantida até o fim do ano? Primeiro porque o diesel já está com preço muito alto e ele tem um impacto muito potente em cima da economia, já que grande parte do transporte é feito com caminhões a diesel e isso traria um impacto na inflação muito grande. Então, ele mantendo essa desoneração, ele acaba segurando um pouco a inflação, segurando um pouco dos preços de muitos produtos e serviços que utilizam desse transporte. A parte do gás de cozinha também acaba ajudando as populações mais pobres, de menor renda, porque esses são os maiores consumidores do gás de cozinha, que a gente estava comentando. E o terceiro ponto, que é a reoneração do etanol, ele acaba tendo uma medida que é muito ambiental, na hora que ele aumenta, volta a ter os impostos da gasolina, mas não volta os do álcool, do etanol. Então, ele acaba priorizando que as pessoas utilizem mais etanol do que gasolina. Gostou do vídeo? Então deixa um like, compartilha com os amigos e para entender melhor sobre o que acontece no Brasil e no mundo, segue o metropolis.com nas redes sociais. Até a próxima!